Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom? Fila! Você viu? Você tem que pegar a fita aí Aqui Música Música Ó galera, quem conhece ponto conhece, quer ver? Nós saímos tirar o bala desse canto aí agora? Tá passando meio longe eu tô achando. Depois eu volto, é. Vai me espantar. Sim, sim, sim. É, onde você vai arremessar agora que eu peguei eles, hein? Esse meio aí, ó. É por aí. Ou foi no de baixo, não é mais? E aí, Sérgio? E aí? Aqui, né? E aí? Já pegou. Olha aí, galera. Ponto é ponto. Falei com vocês, galera. Ponto é ponto. Olha lá, eu peguei também. Ó, dublê. Dublê. Liga a filmadora assim, rapidinho aí. Só dá um toque nela. Traz de você. Olha o dublê que ela era. Olha o dublê, olha o dublê, olha o dublê, olha o dublê. Roubar um ponto, Sérgio. É daquele tamanho mesmo, daquele dia? Maior. Você é o maior, rapaz. Bevum, Tinoca. Menino. Não, você viu que nós falamos? Ponto é ponto. Mostra aqui na câmera aqui, Tinoca. Pode chegar mais perto aqui pra você aparecer também? Mostra aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha lá o dublê, galera. Começando o dia, hein? Agora nós vamos fazer a soltura dos meninos. Ó, galera, começando o dia. De um jeito legal, hein, Tinoca? Dois roubalinhas, praticamente começando o dia. Começando o dia. Vamos lá? Pode jogar. Jiu! Tá bom aí, Sérgio? Acho que mais um pouquinho. Vai ficar bom pra você, entendeu? Não, daqui eu remesso. Não vai agarrar nos galhão? Vai não. Então tá bom, trava aí. Peguei, hein. Quer ver? Pegou. Pegou. Se achar o cardume, galera, pode ancorar e insistir. Vem a favor agora. Pegou também. Pegou também. Pegou também. Lembra de dar um apertão na filmadora aí. Ah, jogou. Aí. Mais um dublê, galera. Pegou também. Pegou também. O meu que pegou. Compadre, o meu é o maior que o seu agora, rapaz. Joga a filmadora um pouquinho pro nosso lado assim, pro meio do barco. Tome dublê de roubalo. Mostra de novo aqui, ó. Ah, o dublê, galera. Vamos soltar pra apanhar mais. Apanhar mais. Aê, galera. Mais um dublêzinho. O meu é o maior agora e o compadre. Empatamos então. Vai. Vamos ver. Acompanhar mais. Acompanhar mais, hein. Bateu e pegou. Pegou já? Eu tô pegando na passada aí. O compadre já pegou. Eu tô pegando aí, ó. O compadre já pegou, hein. Ele me botou no bolso agora. Olha ele lá. Pegou, pegou. É dublê de novo. Liga a filmadora, compadre. Três dublês. Liga a filmadora, compadre. Galera, o nosso rio doce é simplesmente fantástico. É agora o meu é o maior. Deixa eu ver. Agora o meu é o maior. É, acho que ele tá mais ou menos... Tá mais ou menos igual. Mostra aqui, compadre, na beira da câmera lá pra galera ver. Ô galera, não é replay não, é... É um trio já de dublê, hein. Em tempo real. Em tempo real, vai lá. Acompanhar mais. Acompanhar mais. Eu tô assim... Comenta, não deixa o Sérgio não primeiro. Ô. Quer ver, Sérgio, onde eles estão pegando? Pega pra cá, é, eu vi. Eles vão pegar assim, quer ver não passar, hein. Quer ver? É aí, ó. Agora, hein. Veio. Atacou e não pegou, eu vi as costas dele. Meu, não veio não agora, hein. Nós pegamos seis obalos. Seis obalos, vamos pegar dez. É o quê? É dez a meta? Mas você lembra que você pegava mais pra baixo também, aquele dichinho? Sim. Pegamos não, mas vai saber, né. A gente sabe que é um ponto ali, então a gente vai passar batendo. Olha, ponto é ponto. Ponto de traíla, pegou traíla. É. Ponto é ponto. Então não vamos passar no que eu peguei que ela traiu lá também. Não, você lembra de é? Lembra. Detalhe. Pega lá de novo, você não tá lá. Pega. Foi lá mesmo? Fiquei agarrado na moitinha aí, ó. Ficou agarrado aí, ó. E como que ficou raso? É, mas tem que pegar raso também, você lembra? É raso e tá colhendo. Uhum. Mas não era muito raso, não. Pô, Raul, no primeiro é revuia só. O que que é o ponto? Soltou? Não, pega agarrado, é pequeno. Estão aí. Tu com naré? É roubalo. Caramba, é ponto é ponto, né? Pegou também. Fala mesmo num raso, galera. Você, doido. Outro dublê? Outro dublê? Olha o tamanzinho do meu. Pode soltar, Chinoca. Eu já vou tirar aqui e já vou. Não é tão grande o tamanzinho, né? Rodei na mãe, hein? Quatro dublê, galera. Galerinha, quatro dublêzinho. Tem uma pirambeia, batalha. Não, não mato. Aí. Passa, passa. É um buraco fundo embaixo de galhão. Tô falando com você, vai sair peixe, quer ver? Hoje sai. Mateu, eu falei que hoje sai. Deixa eu descer, deixa eu descer. É roubalo. Eu falei que ia sair peixe, né? Chegou também. Dublê também. Outro dublê. Hoje é só dublê. Solta aí, solta aí. Ei, meu Deus do céu, bicho. Olha o tamanhico dos peixes. Mas o respeito é o mesmo, né, galera? Olha o cumpade. Mais um dublê. É, cinco a cinco. Essa beira pra você? Vai no meão. Era aqui que o queimazinho pegava os brutão, corricano. Sábado é dia de... Bateu. Eu sabia que no meio ia acertar, eis? É, eu sabia que eu falei. Emazinho pegava, era aqui no meio. Pode ser o galho do Júnior, hein? Ó, marca a posição. Ó, o barranco quebrado, tá vendo? Pode ser o galho do Júnior. Você tem o barranco quebrado. É flecha, sério. Liga o... É não, é perra. Só segurando a lenta, só segurando a lenta, só não consigo nem puxar ele. Fusão é isso? Na Fusão. Pode ser o galho do Júnior. Ó o perron, gente. Pode ser o galho do Júnior. Pessoal, infelizmente, vou nem mostrar muita parte do sangue não, senão... Infelizmente, galera, esse robalo aqui deu trabalho pra tirar, machucou bastante. E a gente vai... Tá com a intenção de comer um peixe mesmo, então vamos segurar esse, né, Xim? Tá na medida. A gente vai segurar esse aqui. A gente vai segurar esse aqui, tá na medida. Sangrou o barco todo aqui. Pra baixo. Tá perto de nós lá, já. Pegou. Pegou. Não tem preto, é do cunaré, não. É preto mesmo. Não sei o que que é. Cunaré é preto. Cunaré é escuro, cara. Bonito, bicho. Olha que tu cané é bonito. É grande, rapaz. Enchando tô, hein. Ah, compadre. Diferente a coloração dele, né? Uma beleza especial, ó. Agora batendo a dele, tu tá aberta. E aí, garoto, vai sim, olha. Fala, galera. A hora do recreio agora, aquela parada pra lanchar. Olha a linguizinha aí, ó. Pretinha. Tá aqui, presta, Inoca? Rapaz, tá boa, hein? Ó. Com limãozinho ainda, ó. O impedimento aí, Inoca. Seguramos um peixe pra completar o nosso almoço. Vamos roubá-lo. Olha aí, ó. Peixinho assado, galera, olha. Agora eu quero fazer a primeira aí. Isso tá bom, hein? Hum, bom demais. Olha como tem sim, você. Bora. Não estraga não, né? Maravilhoso. Hum, maravilhoso. Hum, desprefogo. Toro, vamos lá. Dá uma secundinha. Deixa o teu garfo aí, gente. O outro caiu na terra. Nossa, que maravilha, cara. Sequinho. Você tá doido. Não é pra fazer matança não, hein, pessoal? É só pra comer um robalinho na beira do rio. Se quiser, leva um pra casa também, ou dois, né? Comer com seus filhos, sua esposa, sua família, né? É top demais. É mais lá embaixo, né, Xim? É. É aí, ó. Pegou já, ó. É ponto mesmo, Xim. Ah, não, então. Não dá nem pra acreditar, galera. Nós rodamos tudo, tudo. Sem pegar mais peixe, voltamos no mesmo ponto agora de tarde. E já saiu um. E um peva bonito, rapaz. Eu sei lá, vou tacar uma aqui agora no motor. É. E ancorar? Ligar o motor e ancorar, né? Uhum. Vamos esperar aí. É brincadeira. Impressionante, galera. Passamos mais de quatro horas de pescaria sem pegar mais nenhum robalo. Aí voltamos, rodamos o rio aí uns 15 a 20 quilômetros de rio. Voltamos no mesmo ponto aí de cedo. E já saiu o primeiro. Descobre remesso. Essa aí é o papel descer, não. Pra amarrar aqui já dá? Tá longe, hein? Não, pra amarrar. Que aí também joga pra... Pegou. É o ponto mesmo, galera. É o ponto, cara. Dá pra entender isso? É todo o mesmo bote, hein, ó. Os pevinhos já... Uma certa categoria já, ó. Olha aí. Tá vendo? Ai, maior que o primeiro, ó. E eles tão... Né? Peguei uma linha aqui e o que aconteceu? É, galera. Pescaria e seus mistérios, né? É o ponto, né? Que peixe bonito, ó. Tá limpinho. Tá menos água limpa dessa. Que bum. Vamos ver. Esse é grande. Esse é grande. Esse é maior. Você não pegou pelo meio? Olha só. Tô com medo do rio, hein? É maior, sério? É maior. Bonito. Que terra bonito, bicho. Rapaz, mas parecia ser até maior. Ele pegou numa potência. Mas é grande, sério. Pois ele pegou no olho dele. Liga essa filmadora aí, Xim. Caralho, Xim. Nós saímos do ponto. A gente pode descansar, né? Não passamos sobre a coisa. A hora você pegava também, né? Completando aí a pescaria de roubalo, galera. No mesmo ponto de cedo. Ó. Ó. Tchau. Tchau.